Pessoa da iluminação pra baixar as luzes Todo mundo vai ligar os celulares Celular ligadinho, vocês vão cantar um repro com a gente A gente vai filmar e vai jogar nas nossas redes sociais Quem tem celular? Vamos ligando o celular aí, vamos lá Celularzinho ligado pra todo mundo fazer aquela festa bonita De tanta saudade mesmo Chorando é ninguém pra ele Pra dizer que não sofreu Insistir, ela atendeu Sorrindo, me respondeu A gente vai me morrer De tanta saudade mesmo Chorando é ninguém pra ele Pra dizer que não sofreu Insistir, ela atendeu Sorrindo, me respondeu A gente vai me morrer Aceita que nós temos Aceita que nós temos Aceita que nós temos Aceita que! Amém!